Muito bem, Fabiola Raipert, boa tarde pra você. Boa tarde, Lombardi e Judite. Boa tarde. Caio Blah, vamos falar desse ator. Eu acho que ele é um ator famoso de muitas novelas, mas acima de tudo, muitos filmes. Filmes também, novelas, filmes. Filmes. Pois bem, Caio Blah, acusado de assédio sexual. A empresa onde ele trabalha já falou sobre o assunto. E o próprio Caio Blah já se manifestou sobre as acusações. Então, qual é a notícia nova? Ontem saiu a notícia da acusação de assédio. Hoje tem o Caio Blah falando sobre o assunto. O que chamou a atenção desta jornalista que está aqui ao meu lado, Fabiola Raipert, é que tem uma pressão sobre Caio Blah não de apenas uma acusação, não apenas de uma atriz. Seriam várias atrizes, incluindo uma famosa, uma atriz de peso, acusando o ator de assédio. Conta essa história pra gente, Fabiola Raipert. Ó, o Caio Blah está sendo acusado de assédio por... Tem uma atriz da novela, o Sétimo Guardião. Aí a assessoria dessa atriz pediu pra não ter a identidade dela revelada, né? Ela não tá querendo falar o nome por enquanto. Ela disse lá pro UOL que essa atriz tá sendo acusada de assédio. E tem outras cinco atrizes falando a mesma coisa. Eu quero nomes. Temos nomes no momento? Ou nenhuma atriz ainda? Eu tenho nome, mas eu não posso falar aqui agora. Eu tenho nome que eu fiquei sabendo aí, mas enquanto a atriz não vier pro público falar, eu acho que não dá pra falar, porque pode dar confusão. Aí, respeito, você vai esperar ela se manifestar. É, vamos esperar ela se manifestar. Eu posso eu saber, eu que trabalho com você? Eu te falo. Anota aqui pra mim. Não, não, fala, fala, fala pra nós. Não acredito. Não acredito. Essa primeira aqui. Essa segunda é famosa. É, desculpa não poder falar, mas vamos esperar ela se manifestarem. Porque assim, eu vou e falo o nome aqui. Depois, como esse povo gosta de negar e de desmentir tudo. Não, eu acho que é até por respeito. E por respeito também. Também. Então, eu acho melhor esperar a hora que elas resolverem falar. Então, Caio Blá, sendo acusado de assédio, ele falou sobre o assunto, Fabiola Raipert. O Caio Blá não se escondeu, não, né? Não, por enquanto ele não tá se escondendo, ele resolveu falar. E saiu também a informação lá que alguns atores recusaram a comparecer. Ele fez uma festinha lá, uma confraternizaçãozinha na casa dele, uma reunião lá no Rio de Janeiro. E alguns atores não quiseram ir depois que essa atriz saiu contando as histórias de assédio. Aí ele disse que tá surpreso com as acusações. Ele falou assim, terminamos a novela num clima ótimo. Fui surpreendido com uma notícia mentirosa e anônima a meu respeito. Anônima porque a pessoa não se identificou, né? Essa notícia me deixou indignado, ele disse. Se algum colega ficou ofendido, se alguma colega ficou ofendida com qualquer atitude minha, que se identifique e me procure pra que eu tenha ao menos a chance de me retratar. Olha aí, então ele não nega, ele coloca de um jeito como se ele tivesse feito sem perceber. É, se eu fiz alguma coisa que não gostaram, se eu fiz alguma coisa, me procurem pra eu poder me retratar. O assédio é uma atitude covarde, assim como uma denúncia sem provas e sem autor. Ah, ele fala isso? Ele fala isso. Então ele reclama que até agora a gente não tem um rosto nessa denúncia. Por enquanto não apareceu o nome de ninguém, porque ninguém tá querendo dar a cara a tapa. Ninguém tá querendo falar, fui eu que fui assediada. Não é ruim pras mulheres que buscam, que estão engajadas na batalha contra assediadores? Uma denúncia, Lombardi, uma denúncia sem rosto não é uma denúncia vazia? Vazia, completamente vazia. Completamente vazia. E eu acho assim... Uma denúncia sem vítima não é um crime. Nós estamos dando notícia aqui porque ontem foi ventilada nas redes sociais, na internet. Isso. Porque a partir do instante em que não tem quem se queixe, não tem denúncia, meu amigo. Eu acho que... Sabe, essa é uma situação... Eu concordo com você. Porque assim, a pessoa... É muito delicado, né? Porque na outra vez, no caso do ator, do José Maier, a moça veio, a moça deu uma entrevista no jornal. Falou no jornal e aí sim, ela se expôs, depois ela recusou e não foi à polícia. Mas nesse caso aqui, quem é? O Fabiola. Porque a partir do momento que a pessoa, a assessoria dessa atriz, deixou vazar a informação pra imprensa... Hum... Que foi a assessoria de uma atriz que contou... Certo. Lá, 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 contou a história lá no UOL. Se ela, a partir do momento que ela deixou vazar, a pessoa vai ficar se escondendo até quando? A emissora que ele trabalha, fala o quê? A Globo diz o seguinte, todo relato de desrespeito na Globo é apurado criteriosamente. Assim que tomamos conhecimento dele, como é o caso agora, a ouvidoria da empresa já foi acionada, como no caso do José Maier, lembra? Ok. O José Maier sofreu aí um linchamento moral, mesmo sem uma denúncia oficial. Mas lá tinha uma pessoa. Tinha uma entrevista. Foi, foi, uma entrevista no blog da Folha. Ah, 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 ah. Como é que ela chama? Ah, Su, Su, né? Su To... Toyami. Isso. É. Ela é figurinista, trabalhava com o José Maier. Agora, essa denúncia contra o Caio Blá não tem um rosto até agora, mas deve surgir nas próximas horas. Por quê? Eu espero que suja, né? Porque, querendo ou não, a imagem dele está sendo arranhada. Já foi, já acabou, já foi. Não, é a mesma coisa que alguém chega e fala que faz uma acusação contra um de nós aqui e não mostra a cara e não fala nada e fica uma coisa vazia. E aí o que acontece? A pessoa que foi acusada se queima, fica com a imagem prejudicada. No caso do Caio Blá, uma pessoa pública, um ator, que vive da imagem dele. É verdade. Então, eu acho que já que acusou, aparece. É. Faz o seguinte, a gente está tentando fazer contato com o Caio Blá para ele entrar ao vivo com a gente aqui no Balanço Irá. O Caio Piccolo, que é o nosso editor-chefe, está me dizendo aqui que assim que conseguir contato com ele, ele topar falar com a gente, a gente coloca ele ao vivo. Então, daqui a pouco, a gente pode voltar com esse assunto.